Eu venho à tribuna nesta tarde para falar novamente de um tema que preocupa muito os trabalhadores, senador. E eu tenho certeza que V. Exª demonstrará, como tem demonstrado, nesse caso uma situação semelhante à minha. Eu venho falar simplesmente de uma norma regulamentadora, a NR12, que foi editada corretamente pelo Ministério do Trabalho e Emprego, e há um movimento para revogar essa norma. Essa norma é que protege o trabalhador no local de trabalho em relação às máquinas. As máquinas têm que ter equipamento de segurança. E aqui no Senado houve um movimento nesse sentido. Nós conversamos muito com o senador Cássio Cunha Lima e chegamos a um acordo, a urgência foi retirada e estamos dialogando junto ao Ministério e tal, de forma tal que a norma não seja revogada aqui. Mas surgiu um movimento na Câmara, deputado. E lá me preocupa. Para mim, a pauta, eu não chamo pauta bomba, né? Mas a pauta mais atrasada, a pauta mais anti-trabalhador, mais anti-as mulheres, como é o caso, que foi aprovado recentemente. A pauta que significa o retrocesso no mundo do trabalho, ela vem da Câmara, deputados para cá. E eu venho à tribuna mais uma vez para falar sobre esse tema. Encontra-se em discussão no Congresso a chamada NR12, que o movimento que existe hoje mais forte na Câmara, que no Senado nós estamos caminhando relativamente bem, tem o objetivo de sustar a norma regulamentadora 12 do Ministério do Trabalho e Emprego. Essa NR trata da segurança do trabalhador, principalmente com máquinas e equipamentos. senador Real José, a revogação da norma proposta traga um prejuízo enorme para a sociedade brasileira. O Brasil fica entre os, eu vou dizer os cinco, mas me disseram que é os três. Entre os três países do mundo tem mais acidente no trabalho, com a norma NR12. Calculem se efetivamente acontecer a revogação da norma. Prejudica o Estado, mas prejudica principalmente o ser humano. Quem vai perder a perna, a cabeça, o braço, o dedo, enfim, é o trabalhador. Prejudica, no meu entendimento, também a própria indústria nacional, porque a partir do momento que os acidentes aumentarem, os profissionais mais preparados iam todos pagar a Previdência. gasto também, além de tudo, além da família, que vai ter um grande impacto, também a Previdência. A NR12, diferentemente do que possam pensar seus detratores, não é criação unilateral do Ministério do Trabalho e Emprego. Sua edição é sustentada pela Convenção número 144 da OIT, que versa sobre as consultas tripartites dedicadas à aplicação das normas internacionais no mundo do trabalho e que foi aprovada por esse Congresso por força do Decreto Legislativo número 6 de 1989. A consulta tripartite, vislumbrada pela OIT, prestigia o consenso dos representantes do governo, dos trabalhadores e dos empregadores. E, no Brasil, se deu sob a coordenação da Confederação Nacional da Indústria, depois de realizado inúmeros estudos, análise e avaliações. A norma, portanto, não surgiu de mero capricho dos técnicos, dos supervisores, do segurante do trabalho, do Ministério do Trabalho, do Poder Executivo, das centrais ou do DIAP ou do DIESE, por exemplo. A NR12 tem uma redação abrangente, detalhista, é conectada com o que há de mais moderno no dia a dia da indústria no mundo. Aborda desde instalações de dispositivos elétricos até sinalização de segurança no ambiente de trabalho, com máquinas e equipamentos. contendo também regras para lidar com o transporte de materiais, componentes pressurizados e aspectos ergonômicos. Mesmo com esse fabuloso aparato normativo, o Brasil sofre perdas pesadíssimas de vidas humanas e de força de trabalho todos os anos. Imaginem o que vai acontecer se o texto for simplesmente invarrido do ordenamento com aprovação da sua revogação. É importante destacar que, segundo dados do Ministério da Previdência Social, mais de um trabalhador morre todos os dias no Brasil durante o trabalho com máquinas. Nessa hora, mais um morreu fruto de acidente do trabalho com máquinas. Diferentemente do que propagam seus opositores, a NR12 não inova em obrigações. Apenas explicita o disposto do artigo 184 da CLT, que determina que as máquinas devam ter proteção e dispositivos adequados para a prevenção de acidentes do trabalho. Não dá. Paga um jovem ou um pai de família ou uma pessoa com a idade um pouco mais avançada sair para trabalhar e ser informado pelo chamado RH de que ele acabou morrendo no emprego, ou que perdeu o braço, ou que perdeu a perna, ou que perdeu uma mão. Olha, as máquinas só têm que ter proteção e dispositivos adequados para a prevenção de acidentes no trabalho. Eu fui técnico de segurança no trabalho. Fui supervisor de segurança. Conheço muito bem essa história. Conheço milhares de cipas fantasma que só têm no papel, que não funcionam. Infelizmente, quando o CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidente, devia fazer a prevenção para evitar que fatos como aqueles que eu aqui relatei pudessem acontecer. Sr. Presidente, a atualização da NR tão criticada teve como escopo eliminar interpretações subjetivas por parte da fiscalização dos fabricantes e dos utilizadores, promovendo tratamento astronômico sobre o tema e harmonizando sua redação com dispositivos da Convenção 119 da OIT, que trata da segurança de máquina que foi promulgada pelo presidente Itamar ainda, por meio do Decreto nº 1255, de 1994. Ademais, o Código de Defesa do Consumidor considera como prática abusiva colocar no mercado de consumo qualquer produto em desacordo com as normas expedidas. normas, essas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, sem normas específicas, não existirem pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. Acrescente, Sr. Presidente, que os empregadores que já adequaram suas máquinas e equipamentos, observando os prazos legais, ficarão em disposição desfavorável em relação à concorrência e serão penalizados injustamente. Ou seja, uns tiveram que cumprir as normas, outros não vão cumprir e vão tratar o trabalhador canengado. Corta, arrebenta, substitui por outro e quem paga a conta no final é o povo brasileiro, mas principalmente as famílias. Sr. Presidente, a Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas e Equipamentos para o setor de decoro, calçado e afins, a Bramec, que encaminhou o documento ao Senado Federal, manifestando seu interesse na continuidade da aplicação da NR12. Veja bem que o próprio setor empresarial, consciente da responsabilidade, da Associação Brasileira da Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas e Equipamentos para o setor de decoro, calçado e afins, a Bramec, que encaminhou o documento ao Senado Federal, manifestando seu interesse na continuidade da aplicação da NR12. Veja bem que o próprio setor empresarial, consciente da responsabilidade e da falta que vai acontecer se não tivermos a NR12, se manifesta favorável à sua manutenção. É certo que a NR12 é imperfeita? É, porque nada é perfeito. Precisa de adaptações? Precisa, vamos fazer. Mas sua simples revogação, sem um ajuste que poderíamos fazer, deixaria um vácuo normativo intolerável, um verdadeiro crime contra o povo trabalhador. Um setor tão importante como a segurança dos trabalhadores com máquinas e equipamentos não pode, não pode, de uma hora para a outra, ficar desguarnecido de regulamentação. Suspender a norma sem instituir um ajuste adequado ou até mesmo outra que venha resolver essa questão reduziria direitos trabalhistas com certeza já estabelecidos e exporia os trabalhadores a risco no exercício da sua profissão, além de constituir um inegável retrocesso social. Com essa fala, seu presidente, eu quero apenas destacar que, na vida, o corpo humano não tem preço. A vida não tem preço. E, a partir do momento que você revoga uma norma como a NR12, que dá proteção ao trabalhador no local de trabalho, você deixa ele exposto, como eu dizia antes, a perder dedo. Imagine cada um do senhor sem um braço. Imagine sem uma mão. Imagine sem uma perna. Agora, não dá para imaginar, mas ver um colega do lado perder a cabeça, perder a vida. Claro que ninguém pode ser favorável a isso. Eu sempre digo que a política não pode ser um negócio. A política, ela tem que, em primeiro lugar, ter um viés humanitário. Primeiro lugar está o ser humano. Eu diria o ser humano e o próprio ecossistema. Lembrando que a ganância, a avareza, fez com que assistíssemos o caso de Mariana. Dezenas de vidas perdidas, milhares de peixes, a flora, a fauna, a vida dos ribeirinhos, as praias do Espírito Santo hoje invadidas por aquele lamaçal, tudo porque não houve cuidado com a vida na sua amplitude. Sr. Presidente, a vida em primeiro lugar. Em nome da vida, que eu faça um apelo para deputados e senadores que não revoguem a norma regulamentadora chamada NR12, que está em debate na Câmara e também aqui no Senado. Aqui no Senado avançamos. A urgência foi retirada, mas lá na Câmara ainda não foi retirada. Muito obrigado, presidente, pela tolerância de V. Exª.